É aqui que começa a história de um verdadeiro orgulho nacional. Nós, brasileiros, somos os campeões de reciclagem de alumínio e é muito interessante a gente pensar como uma latinha como essa sai daqui do supermercado e depois volta para a prateleira, completando um novo ciclo de vida. É justamente essa história de sucesso que nós vamos descobrir agora. Ciro! E aí, avós, tudo bom? Tudo bem? Conta pra gente onde é que nós estamos. Nós estamos na New Age, indústria de bebidas. E aqui acontece o envasamento das latas, é isso, né? Exatamente. Ok, quantos litros de bebida vocês envasam por dia? Por volta de 250 mil litros. Isso representa quantas latas, mais ou menos? Mais ou menos meio milhão de latas. Meio milhão de latas por dia, 15 milhões de latas por mês, é muito alumínio nessa brincadeira, é ou não é? Exatamente. Eu posso entrar lá assim, de boa? Claro, claro. Mas antes, usa isso. Isso aqui o que é? Um fone de ouvido? Tá rolando um som aqui? É pra não deixar entrar o som. Ah, porque lá dentro é muito barulhento. Muito barulho. E é muito quente também, como um inferno. Alô, Círio, você está me ouvindo? Sim, eu vou entrar lá pra conhecer melhor esse processo. Júlio! E aí? Como é que tá? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Você que vai mostrar pra gente como é que funciona cada uma dessas etapas aí? Vamos lá. Vamos lá então. Primeiro chegam na despaletização, né? Aí ela percorre, passa pelo rincer, onde é feito o enxágue dela, né? Depois ela passa pra área de envasamento, onde elas são enchidas. Depois são recravadas. A tampa é colocada dentro dela. Depois elas são secas e codificadas. E logo em seguida ela passa por esse equipamento que é o inspetor de nível. E aí, Cazé? Elas são embaladas aqui e depois ela passa pra palatização e vai pro contribuidor também. Como é que se sente participando de todo esse processo que nos torna campeões de reciclagem de alumínio no mundo? Me sinto extremamente importante. Através disso a gente consegue estimular também as outras pessoas da humanidade aí, né? Pra poder fazer o mesmo dentro da sua casa. Agora a gente vai descobrir como é que se faz uma lata de alumínio. Marcos Rosa, o que é isso aqui? Essas aqui são as bobinas onde nós recebemos o produto laminado. Cada bobina dessas dá pra fazer quantas latas? Em torno de um milhão e meio, mais ou menos. A segunda etapa ela é envolvida por um óleo. Esse óleo é pra facilitar a prensa. E logo em seguida isso é transportado através de transportadores a vácuo para as bodymakers. O que que essas prensas fazem? Elas fazem um estiramento. É, parece aquela coisa da bolha de sabão, né? Exato. Logo em seguida essa bodymaker elas passam por um processo de lavagem. E a lata sai totalmente pronta pra sofrer o processo de impressão. E que chega a velocidade de 2.200 latas por minuto. É impressionante ver, porque em algumas etapas da produção você nem consegue perceber a lata individualmente, né? Tamanha é rapidez. Todo dia que eu olho isso eu fico impressionado. Lata, lata, passando pra todos os lados. Quando a gente abre uma latinha, encana uma festinha e tal, a gente não se dá conta de todo esse processo, né? De tantas etapas que existem ao longo da produção. Esse é o processo de paletização. Quer dizer, a formação dos pacotes. Parece uma multidão, né? Chegando assim... Aqui é o armazém e a expedição. É aqui, depois de tudo pronto, que a gente armazena as latas. Nós temos capacidade pra cem milhões de latas aqui. Olha só isso. Quantas latas? Repete, Mar. Repete. Você tá falando a verdade? Cem milhões. Cem milhões de latas. Buscar reciclagem é tão importante, porque a gente tá evitando de fazer essa mineração que tantos prejuízos podem trazer. Então, se 80% da produção já é de reciclado. Imagina se tivesse que tirar do solo do planeta. Exatamente. Eu vi aquelas bobinas chegando na fábrica, sendo transformadas nessas latas de alumínio. Aham. E como é que aquelas bobinas chegam até aqui? De onde que elas vêm? Como elas são feitas? A gente vai descobrir agora. Chegamos em Pindamoyangaba, na fábrica da Novelles, onde acontece o milagre da transformação das latas coletadas em bobinas de alumínio novamente. Vamos ver como é que essa mágica funciona. Gustavo. Como vai? Como é que você tá? Tudo bem, Gazé? Tudo jóia. Prazer. O que que acontece aqui nessa área? Basicamente, toda lata que é consumida no mercado, ela é captada por centro de coleta. Ela vem pra essa planta, entra no processo de reciclagem e daqui ela vira o alumínio líquido, que vai virar lá na frente novas placas para serem laminadas em bobinas de alumínio. Cada fardo desse, quantos quilos tem? Esse fardo tem aproximadamente uma média de 20 quilos. 20 quilos de latas prensadas. Exatamente. Isso dá mais ou menos quantas latas? Depende do tamanho da lata, uns 1.500 latas. Foi fardo. É muita lata, né? Muita coisa. Gustavo, eu quero então que você me mostre como é que funciona cada uma dessas etapas. Vamos lá? Vambora. Então esse material chega aqui, ele entra para o processo primeiro para desenfardar, vai soltar de novo as latas, ele passa na sequência no processo de retirada de metálicos, depois no equipamento que é um soprador, que vai tirar o que é mais pesado que a lata vai cair, a lata vai embora, depois ele passa com uma peneira rotativa, né? Na sequência vai para o forno para virar alumínio líquido novamente. 70% de toda a nossa matéria clima vem da reciclagem de alumínio. Alimentamos toda uma cadeia, né? Você tem toda uma cadeia de captação dessa reciclagem, cooperativos, centros de reciclagem. Traduzem vários postos de trabalho exatamente por conta da reciclagem. Olhando para a parte ecológica, nós temos um consumo menor de energia, 95% menos energia do que se utilizássemos alumínio primário, aquele que é produzido a partir da extração. E nós emitimos 94,5% menos gás carbônico ao utilizar reciclagem ao invés de alumínio primário. Muito legal, muito bacana e a gente fica pensando, pô, mas como é que essa lata vem parar aqui? E onde que ela vem? É justamente o que a gente vai descobrir agora. Juliana! Oi, Cazé, tudo bem? Prazer. Olha só, já sou seu fã, hein? A gente tá se conhecendo agora, mas eu já sou fã dela, olha só ela aqui na latinha. É porque a Novelas é um parceiro nosso há muitos anos, então eles acham legal colocar a imagem dos catadores, porque sem os catadores não tem como coletar as latinhas. Então, tá vendo os catadores estão coletando as latinhas aí em fora? Os catadores, então, são uma peça fundamental de todo esse sucesso que a gente tem na reciclagem de alumínio. Sim, sim. Bacana, rapaz. Um prazer te conhecer. Ô, prazer é nosso. Como é que você vê a importância do seu trabalho, assim, pro meio ambiente, pra sociedade, né, como um todo? Pra mim mesmo é bom, porque eu mesmo não arrumei serviço nenhum e essa aqui foi uma das formas que eu arrumei pra me ganhar o dinheiro. Do outro lado também é bom pras pessoas, porque a gente tira ali o lixo da frente da casa deles ali, né, mano? Esse serviço aqui é o que leva lá os pão pros meus dois filhos lá, né, mano? Então, acho que a gente tem que ser orgulhado do que a gente faz, que aí também é um trabalho honesto. A gente era muito discriminado, hoje já estão vendo um potencial diferente. Porque naquela época as pessoas não sabiam porque a gente puxava carroça, porque essa é a finalidade. Hoje eles vêem a importância de um carroceiro, de um catador na rua, através dos catadores que acabam chegando os materiais recicláveis, justamente o alumínio. Há quanto tempo você faz isso, Juliana? Bom, aqui na cooperativa eu tô cinco anos, mas já fui carroceira há mais de 14 anos atrás. Puxava a carroça lá no Bom Retiro com as minhas filhas e ganhava a vida desse jeito. O que mudou na sua vida através da reciclagem? O meu modo de ver é o meio ambiente. Existe uma série de pontos de coleta como esse daqui, onde qualquer pessoa, como eu e você, pode levar os recicláveis que separou em casa. Vamos lá conhecer o pessoal. Bom dia. Olá, prazer. Tudo bem, Laís? Laís, prazer. Você? Ô, Sudéia. Ô, Sudéia. O que a senhora trouxe hoje? Trouxe umas latinhas. Garrafas pets. Garrafas pets. É muito comum as pessoas trazerem? Traz. Sempre traz. Às vezes a gente traz sacolinha, a gente pega, leva pra dentro, amarra, depois separa direitinho. Como é que a senhora vê a importância social e ambiental desse procedimento, desse comportamento seu? Creio que seja pra preservação do planeta. Tem uma série de consequências naturais que vão acarretando e as pessoas precisam saber disso, né? Acho que precisa de conscientização. Quanto mais a gente conhece esse processo de reciclagem, mais a gente fica apaixonado, e mais a gente fica impressionado com a força e o talento de cada uma das pessoas que faz parte dessa cadeia. Eles são os verdadeiros campeões e é pra eles que eu vou entregar esse troféu. Uma salva de palmas pra vocês então. Uma salva de palmas pra vocês. Muitos olham e veem esse trabalho como nada, né? Como algo muito sujo, muito pouco, mas aqui realmente estão pessoas dignas de ser valorizadas e ser bem vistas. Isso com certeza vai melhorar o nosso país. Esse nosso consumo todos os dias só na cidade de São Paulo gera mais de 12 mil toneladas de lixo. Mas 40% dessas 12 mil toneladas pode ser reciclado. Só que hoje em dia a gente está reciclando apenas 7%. Se a gente consegue fazer uma super reciclagem de mais de 98% do alumínio, a gente consegue também fazer com papel, com papelão, com vidro, com garrafa pet, com plástico, é ou não é? Vamos pensar nisso. A gente pode melhorar, a gente pode mudar o mundo e a gente vai conseguir.